Hoje eu vou começar a história contando um pouco sobre os meus pais pra vocês entenderem onde eu quero chegar aqui. Primeiro minha mãe tinha 16 anos de idade, meu pai tinha 18, quando eles tiveram a mim. Minha mãe engravidou. Só que os meus avós eram daqueles assim, rígidos, mais rígidos, rígidos, a igreja mais assim, rígida que tinha na cidade. Aquela igreja do véu, sabe, que não pode mostrar o joelho, não pode mostrar o colo do corpo, os ombros, sabe? Então, quando a minha mãe descobriu que tava grávida, decidiu contar pros meus avós, ela foi obrigada a casar com meu pai, que tava muito feliz também, né? Graças a Deus os dois casaram. Mas a gestação da minha mãe foi muito difícil, porque ela foi chamada por todo mundo da igreja de imoral, de promíscua, de baixa. E começaram a falar que eu não seria uma filha abençoada. Eu era filha do diabo porque eu fui feita numa noite de desejos antes do casamento. E o certo era eu ter sido feita depois do casamento. Por isso que Deus não iria me abençoar e que sim o diabo me tomaria pra eles e que minha mãe sofreria eternamente comigo. Isso foi lançado sobre a minha vida ainda na barriga da minha mãe, pelos meus avós e por todos aqueles da igreja. Bom, a gestação dela já foi muito conturbada, ela teve a mim, sempre fui a filha única e comecei a crescer dentro desse ambiente. Mas eu não sentia o peso disso. Eu sempre fui uma menina assim, muito linda, muito simpática, muito sorridente e eu amava muito fácil, né? Só que com o tempo eu comecei a perceber que tudo era diferente. Eu era uma criança diferente. Diferente de quê? De outras crianças, por exemplo. Entendeu? Por que você era diferente? Porque tinha coisas que eu podia, que as crianças não podiam. Tinha coisas que as crianças podiam e eu não podia. Então eu fui crescendo dentro de uma limitação que até então era de boa pra mim. Só que quando eu cheguei na minha adolescência, ali em volta dos meus 13 anos, eu comecei a querer ter as minhas primeiras paquerinhas. Tinha aquele garoto da escola que me achava bonito. E eu lembro que nós mudamos pra um bairro onde tinha um rapaz que ele tinha 15 anos, eu tinha 13. Ele era loiro, do olho azul, meu pai. Ele era o garoto mais lindo, tipo, o garoto dos meus sonhos. E eu, na maior amizade, fui conversar com a minha mãe, fui falar pra ela sobre o garoto e tal. E na hora, o que ela começou a fazer foi me cortar completamente pela raiz. Do tipo, quê? Você tá gostando de alguém? Isso é sinônimo do diabo? Me falaram mesmo, eu não acredito. E eu ficava, hã? Tipo, como assim? E eu não entendia muito bem por que eu tava sendo maltratada, humilhada, que tava sendo errada. Minha mãe me proibiu, falou que não era pra eu sair à porta de casa, que não era pra conversar nunca mais com esse rapaz. Se ela só uma pessoa que eu tinha achado muito linda e que eu tinha admirado a beleza dela. E o que que tinha de errado em uma adolescente que tava amando? Não ia fazer nada de errado. Mas ela não entendia por esse lado. Desde então, desde que minha mãe me proibiu ver o rapaz, começou a me xingar, começou a ter esses comportamentos baixos. A usar palavras que magoassem pra poder me direcionar num caminho, eu comecei a entender que a minha opinião ali não era válida. Então, eu lembro que eu fui debater com meu pai. E eu falei, pai, mas qual que é o problema? Por que eu não posso falar que eu achei um rapaz bonito e... Um tapa na minha cara. Um tapa. Que eu fiquei assim, ó. E minha vida começou a mudar. Ela virou, tinha que começar pra baixo. E ali, começaram a... A forma... Você não pode isso, você não pode aquilo. Você vai virar isso, você não vai virar aquilo. Você é isso, você é isso. Eu era obrigada a ir pra igreja. Sentava na igreja. Por conta disso, os pastores, os padres, eu sempre tinha que ficar numa cadeira separada. Tinha que ficar de castigo. Tinha que escrever um monte de coisa da Bíblia. Sabe, eu era pecadora, eu era errada. Eu tinha que pedir perdão sempre. E na igreja, todas as vezes que tinha lá... Quem quer se entregar pra Jesus, eu era obrigada a ir lá na frente a ajoelhar. Não que eu sou contra Jesus. Mas eu era completamente contra eu ter que ficar na igreja pra tentar me moldar de acordo com a cabeça daquele povo. Eu não encaixava com aquela pessoa. Eu não encaixava com quem eles gostariam que eu fosse. Então, eu era uma pré-adolescente que eu já sabia que eu não queria isso. Mas as pessoas levavam isso como revolta. Mas não era revolta. Ou era, talvez, revolta de ter que ser algo que eu não podia... Aliás, não ser algo que eu queria ser e ter que ser algo que eu não queria ser. E todas as vezes eu tinha que me entregar, todas as vezes eu tinha que ajoelhar. E, cara, eu amo Deus. Eu tenho Deus no meu coração muito forte. Sou muito grata. Sabe? Mas isso foi me fazendo mal. Então, eu não podia ter opinião própria. Eu não podia pensar como eu queria. Eu não podia expressar o meu sentimento. Eu não podia expressar uma opinião. Dar um palpite. Eu tinha que pisar em ovos pra falar com os meus pais. E o relacionamento, cada vez que se passava, ia ficando mais doente. E eu fui ficando fraca. E eu fui e desenvolvi anorexia. Comecei a ficar anorexa. Comecei a ter problema de saúde. Passava a mão assim, ó. Meu cabelo caía todinho. Todinho, todinho, todinho. Comecei a ficar mal. Comecei a ficar doente. Comecei a não saber o que fazer. Até que chegou um momento em que eu... Isso o tempo foi passando, né? Os anos foram passando. E eu só me desgastando. Me desgastando, me desgastando. Vivendo aquilo. Sofrendo. Minha mãe queria que eu casasse com alguém da igreja. Queria me casar com um cara que não tinha nada a ver comigo. Que eu não tinha sentimento por ele. Assim, era muito complexo tudo isso, sabe? Era muito difícil, assim, o nosso relacionamento. Era muito desgastante. E até que um dia eu fiz um fake. Eu fiz um perfil fake. Só que eu não coloquei minha foto. Nem meu nome. Eu comecei a colocar tudo que eu amava e que eu pensava. Eu aprendi a jogar. Eu sempre gostei de gamer, sabe? Então, eu compartilhava vários memes de gamer. CD. Eu comprava CDs, enrolava, colocava dentro das meias. Colocava dentro de touca. Colocava debaixo do guarda-roupa. Pra minha mãe não pegar. Minha mãe falava que era música secular, do diabo. Que música do mundo não prestava. Que aquilo tava me contaminando, contaminando nosso ambiente. Televisão? Tá maluco? Você não pode ir à televisão. Então, vocês pensam como que foi a minha vida. Até por fim, eu fazer 18 anos de idade, começar a trabalhar e conseguir comprar um telefone. Aí foi quando eu criei o perfil fake. Que eu olhei pra vocês virem, com 18 anos de idade. Eu criei o perfil fake. E comecei a expor tudo que eu pensava. Música que eu gostava. Foto que eu achava legal. Comecei a ser eu. Eu era eu. Só que quando eu saía das redes sociais e me olhava no espelho, eu não sabia quem era. Eu olhava pra mim e chorava. Por que que eu não posso ser eu? Por que que eu não posso pintar o meu cabelo? Por que que eu não posso pôr um piso? Por que que eu não posso fazer uma tatuagem? Por que que eu não posso escutar uma música que eu amo tanto? Por que é tão difícil ser eu? Por que é tão ruim ser eu? Por que que dói tanto ser eu? Por que que ser eu faz tão mal? Isso não entrava na minha cabeça. E fazer o perfil fake era só uma forma de eu querer tampar o sol com a pineira ali, né? Só que o que que aconteceu? Eu ó, me ferrei nessa. Porque acabei atraindo pro meu perfil fake muitas pessoas que pensavam como a mim. que gostava do que eu gostava, que ia pra lugares que eu gostaria de ir. E dentre essas pessoas, uma delas, um dia, falou assim pra mim, eu sei tudo sobre você. E era outro perfil fake. E eu, quem é você? E a pessoa começou a falar tudo sobre a minha vida. Mas ela falou tudo, ela falou tudo, ela falou tanto, 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 que foi o dia mais triste da minha vida, mas foi o dia em que eu renasci. Porque foi o dia que essa pessoa me contou. Ela falou assim, a minha família conhecia os seus avós. E a minha família já foi muito próxima da sua, né? Hoje não são mais, mas eu sei muita coisa sobre você. E essa pessoa me falou tudo. Me falou, eu sei que seus pais casaram jovens, jovens, a sua mãe sofreu assim, assim, assado. Seu pai sofreu isso, isso e isso. E você foi amaldiçoada. Só que eu não sabia disso. Eu não sabia até então. Eu comecei contando pra vocês, mas eu não sabia. E eu, como assim amaldiçoada? E ela pegou e falou que, quando minha mãe tava grávida, falou que eu era filha do diabo e que eu ia dar mais trabalho pra minha mãe. Mas que eu precisava me libertar disso. Que eu tinha que ser eu. Que Deus tava tocando o coração dela. Que eu precisava de lutar. Que eu precisava de fazer um tratamento. Que eu não ia ser saudável pra mim. Que eu precisava de entender a realidade das coisas. E eu... Nunca soube quem era por trás desse fake, sabe? Nunca mais me respondeu. Me mandou essa mensagem. Conversou comigo. E nunca mais falou comigo. Tô arrepiando. Para, para o vídeo. Para, para aqui mesmo. Porque hoje é a parte 1. Amanhã vai ter a parte 2. Meio dia aqui no canal. Então já ativa o sininho. As notificações. Que vai apitar aí no seu celular. Quando sair a parte 2 dessa história. Se você não é inscrito, já se inscreve. E até amanhã. Fechou? Beijão.